E aí, leituras do blog LGBTudo. Então, a gente tá em período natalino e estamos aqui trabalhando pra levar notícia pra vocês. Pois é, infelizmente, no começo dessa semana, apesar desse período natalino, não tem uma notícia tão legal. Um casal de homossexuais, um gay, uma travesti lá de São Paulo. Eles foram mortos, tiveram o corpo incendiado, os corpos incendiados e ainda foram decapitados. A polícia tá trabalhando na hipótese de crime homofóbico ou vingança porque uma vizinha tinha se envolvido com a confusão com eles, enfim. É só dar uma olhadinha no blog da gente e acompanhar também. Além disso, eu queria comentar a resposta super positiva que a gente teve neste fim de semana a respeito da manifestação que rolou das mães de homossexuais aqui no centro do Recife, na última sexta-feira. E lá em Fortaleza também, aquele caso do jovem Telcândido, que foi repreendido num restaurante porque tava beijando um amigo dentro do estabelecimento e foi feita a denúncia de atitude homofóbica do estabelecimento. Se vocês lembrarem, a Daiane Aguiar e a Maria Beatriz, que são duas meninas daqui que venceram a causa na justiça, foi uma causa inédita aqui no Brasil. Eles estão trocando figurinha e as meninas daqui do Recife estão ajudando bastante o Tel no movimento que ele tá fazendo lá em Fortaleza. Então, isso mostra que a comunidade LGBT, ela tá unida, principalmente aqui no Nordeste, e exemplos de sucesso e de vitória aqui no Recife, estão ganhando o Brasil e servindo de exemplo pra todo mundo, pra gente combater cada vez mais a intolerância e a homofobia. Então, quer dar uma olhada nessa repercussão? Vai lá no blog da gente, que é o www.lgbtudo.com.br E Feliz Natal aí! Valeu!